Foca, 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 foca que eu tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo que domingo uma pessoa que nem assiste vai mudar de vida. Paraíba de prêmios agora é título de capitalização, sabia? Sabia? Tá bom? Olha só, onde você vai ter a oportunidade de concorrer a vários prêmios, mudar de vida e além de realizar seus sonhos, você pode ajudar também a Pai Brasil, tá? Domingo, dia 24, olha aqui, salta o vento, hein? Vai lá! O seu Paraíba de prêmios agora é título de capitalização e você adquirindo o seu título de capitalização estará ajudando a Pai Brasil e cedendo direitos de resgate. E domingo, dia 24 de janeiro, com dupla chance e cinco reais, tem três mil reais no primeiro sorteio, quatro mil no segundo e cinco mil no terceiro. E um lindo Fiat Mobi, mais uma moto Honda Pop esperando por você no quarto sorteio. E mais vinte rodadas da sorte de duzentos e cinquenta reais. Garanta já o seu título de capitalização e ajude a Pai Brasil. Eita, olha aí, Paraíba de prêmios no próximo. Eita, o primeiro prêmio tem três mil, o segundo prêmio tem quatro, o terceiro prêmio tem cinco e no quarto prêmio, olha ali, um Fiat Mobi, mais uma moto, né? Eita, Paraíba de prêmios, lembrando, tá? Lembrando que é dupla chance, apenas cinco reais. Cinco, cinco reais. Eita, mulher, azia, tá molecha, parece que... Vocês já tiveram uma azia igual a minha, parece que tem um gato, hein? Não é azunhando, querendo sair? Tô com uma azia, parece que tem um gato subindo.